A gente sabe que no caso dos cães, eles têm muita energia, muita gente morando em apartamentos sabe que precisa passear com eles. Então, eles estão suscetíveis a mais doenças, mais contato com outros animais, com várias coisas na rua. Agora, no caso do gato, muitos gatos nem saem de casa, né? Ficam mais dentro de casa. Mesmo assim, é importante a vacina, né? Porque nós saímos de casa e nós podemos levar algumas cepas pra casa, né? Igual o coronavírus, agora todo mundo ficou mais ligado nisso, né? A gente tirava até o sapato pra entrar e é a mesma coisa. O vírus pode ser transmitido, ou até uma bactéria, né? Também pode ser transmitida através da nossa entrada em casa, pelo ar, né? Então, às vezes, não tem um... Tá dentro de casa, mas mora em casa. Esse gato vai pro muro, tem contato com outro gato, um outro gato pula dentro de casa. Então, quer dizer, existem vários fatores que podem contribuir pra isso, né? Então, precisa vacinar.